Galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os personagens aí que a gente tem no Grand Chase Mobile, mas não tem aí no Grand Chase Classic, tá bom? Bem galera, o primeiro personagem jogável que a gente não tem no Grand Chase Classic, né, é o Gaian, tá? O Gaian lá da fase do Templo do Tempo, tá? No Grand Chase Mobile, né, ele é um personagem jogável. No caso, galera, eu vou estar mostrando pra vocês somente os SS, porque existem outros personagens, né, que também são jogáveis aqui no Mobile, só que eles são de rank menores, né, e eles não tem tanta importância na história do jogo, né, como os SS, tá? Outro personagem que a gente tem no Grand Chase Classic, né, mas não é jogável, é o Grand El. O Grand El, no Grand Chase Mobile, né, ele é um personagem jogável. Outro personagem que a gente não tem no Grand Chase Classic é a Kanaban. Então essa personagem, né, ela aparece na fase 3, né, na explosão de Kauná. Não sei se ela vai aparecer lá no Classic, né, na história, mas no GC Mobile, né, ela foi uma personagem lançada quando lançou esse terceiro mundo. Galera, se você estiver curtindo o conteúdo, não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever, beleza? Outro personagem, galera, que não tem no Grand Chase Classic, né, que também é um personagem que veio com o Mundo 3, né, é o último rei, né, de Kauná, tá? Esse personagem também aparece na explosão de Kauná, tá bom? Outro personagem que aparece também no Mundo 3, tá, na explosão de Kauná, é a Rainha Sergin, tá? Ela foi a primeira Rainha de Sergin, tá bom? Agora já no Mundo 5, né, a gente tem a aparição do Arp, tá? O Arp, ele tem no Grand Chase Classic, né, na história do Grand Chase Classic, né, ele era lá o amigo do Ronan. Outro personagem que a gente não tem, essa menina aqui que eu não sei dizer o nome dela, tá? O nome dela é bem complicado, que no caso ela é meio que a Rainha do Mundo dos Mortos. Outro personagem que a gente tem aqui no Grand Chase Mobile, que a gente não tem o Classic, né, é o pai do Dio aí, né, o Vener, ou Wener, né, eu não sei qual que é a pronúncia certa do nome dele. Mas é um personagem que a gente tem jogável aqui no Grand Chase Mobile, né, que também não tem no Grand Chase Classic. Depois a gente tem os Anjos, né, a primeira Anja aí que aparece é a Io, né, o Alô, não sei se o nome dela é Io ou Elô. A gente tem a Europa, né, que também é um Anjo. A gente também tem a Calixto e a gente tem aqui a Gaminedes. Depois a gente tem o Mist, né, que é um abadum, que é uma espécie de Anjo caído, tá, é bem parecido com o Lass. A gente tem a Laps também, que também é uma espécie de abadum, né, bem parecida aí com a Amy. A gente tem o Sol, né, que é uma espécie de fusão de humano com demônio, tá, é um fruto de uma experiência de personagem. E a gente tem as duas Dragoas, né, que é a Tia aqui e a Ragna aqui, que é uma espécie de dragão de fogo. A gente tem outros demais personagens, como eu falei, né, mas fora esses aí, os principais, a gente tem aqui o Caio e a Cindy. Esses personagens, creio que eles não devem vir pro Grand Chase Classic, né, creio que só vai manter o jeito que tá tendo, né, somente os lançamentos novos, né, Como foi, no caso, a Decane e a Ai, né, todas essas duas personagens tem no Grand Chase Mobile e tem aqui no Grand Chase Classic, né. Mês 9 agora deve sair um personagem novo Grand Chase Mobile, mas esse aí, no caso, eu acho que não vem pro Grand Chase Classic. Eu acho que só o personagem que deve chegar lá pra janeiro, né, que deve vir pro Classic. Porque no GC Mobile, praticamente, eles lançam personagens de 3 em 3 meses. O GC Classic, né, ele meio que não acompanha esse lançamento, né, então, no caso, praticamente, a gente tá pulando um personagem, né, e pegando o outro. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, discutiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra estar ajudando o canal. Caso você quer receber mais conteúdos como esse, basta se inscrever, hein, pra ser notificado, é só te mostrar o valor. Então, é isso aí. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho